Como é que é rapaziada, estamos bem ou o que? Então, trago-vos aqui Tais Carla vs Tik Tok Uma dreta pesada, um vídeo que me mandaram aí Não me responsabilizo, mais uma vez Vocês já sabem Se quiserem Mandar vídeos para eu reagir Apareçam nas lives rapaziada Vamos para o vídeo Não vou citar nomes, tá bom? Eu só vou criar uma hipótese Só vou criar uma história na minha cabeça, ok? Imagina que a gente tem uma rede social de vídeo curto Sabe o que ela já arrasta para cima? Essas daí mesmo Tic Tac é o nome da rede social Não que exista de verdade, entendeu? É só uma Aqui, né? Você sabe, paz, esquizofrenia Digamos que a gente tenha uma influencer Barra dançarina, barra obesidade mórbida O nome dessa influencer, né? É Tayane Carlinhas, de novo, uma personagem Fictícia, de uma história fictícia, tá bom? E existe uma premiação no Tic Tac Chamada Tic Tac Awards, onde, né? Os desempregados que fazem vídeo para aquele lugar lá Vão lá pegar alguns prêmios E meu prêmio aqui, vencedor na categoria Falta de carteira de trabalho, falta de cargo horário A obesidade mórbida lá Tá, Tayane Carlinhas, né? De novo Fictício, tá? Isso daqui é coisa da minha cabeça A obesidade mórbida foi reclamar que não foi convidada para o Tic Tac Awards Diz que por causa disso, o Tic Tac é gordofóbico Querida, primeiro, por que você se importa com isso? Segundo, para eles te convidarem, eles iam ter que transmitir o evento Uma sala de cinema Tem que ser gravado por satélite Tá achando que o telescópio Hubble A câmera Não reclama com o Tic Tac, sabe? Quem cuida de um planeta? Que a NASA A rede social é vertical para combinar com o celular Para caber você tem que fazer um celular em formato de melancia Não sei Assim, imagina nessa história aí Obviamente ia ser sensacional, né? Uma coisa de outro mundo Mas é só a ficção da minha cabeça Só a historinha Não aconteceu realmente Inclusive não tem nada a ver com o assunto que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, inclusive, já que eu citei Vamos para o assunto de hoje A Scarla diz que Tic Tac é gordofóbico Porque não foi convidada para o Tic Tac Awards Esse Tic Tac, hein? Deixando a maior influenciadora deles de fora Eu descobri que todo ano o Tic Tac tem essa premiação Eles premiam os melhores Tic Tac Mas viu, sei lá, não sei Por que é que eu nunca fui convidado, entendeu? Será que é porque toda semana cometou um crime diferente naquela plataforma? Talvez seja por isso Mas assim, eu não sabia disso porque eu não me importava Mas pelo jeito, quem se importava muito era essa Scarla Porque ela ficou indignada por não ter sido convidada Muito obrigado aí pro Folo Eu acho que disse mal o teu nome, me peço desculpa Eu sou feliz, é muito bem-vindo aí À casa Vamos aqui ver uns videozinhos E é isso A Tic Tac é Tic Tac Ela, se você a chama de obesa, ela mete um processo Mas é gorda, né? Mano, isso é que me fode, mano É que me chamaram careca, careca Eu sou homem, não é careca Eu sou careca Mulher não é gorda, ela não é gorda Caralho Convidada Assim, eu não quero discordar dela Mas eu, pessoalmente, se eu fosse convidado Eu ia ficar ofendido Tipo, ei, vem cá, vem Vem mostrar pra todo mundo que você passou o ano inteiro trancado no seu quarto Fazendo videozinhos inúteis que ninguém se importam Inclusive, videozinhos sozinhos, né? Porque, porque... Ninguém se importa com você Vem cá, vem o... Acholote Acholote Deixa eu procurar Esse bichinho aqui Tem umas pessoas que me chamam de acholote às vezes Será que tem alguma coisa a ver? Não, não tem Cala a boca Mas enfim, se eu fosse chamado pro Tic Tac Awards Eu ia sair de lá com troféu Com depressão Porque é esse quem eu sou Eu sou... Brother, sorry, but... I'm not... Speaking English Very well, ok, my friend I'm a Portuguese man Cristiano Ronaldo, you know Oh, Manel, o que é que vão me estar a dizer aí, mano? Pra comprar follows I... I... I'm don't... I... What is... I have... I... I'm broke, bro I don't have any money Thanks for your... Propose Proposto Thanks, thanks, bro Não disse muito bem Mas não, Manel Olha, vamos continuar a ver o vídeo Eu sou a Solã, caso você não saiba, né? Caso você queira deixar um gostei aqui pra me ajudar, muito obrigado Se não quiser, tudo bem também, né? Eu... Pago meus processos sozinho Então, do nada, a Therese Carla, depois do Tic Tac Awards, postou esse vídeo aqui Categoria gordofobia do ano, prêmio vai para Tic Tac Awards Bom, pelo menos eles ganharam algum prêmio, né? Diferente de você Fobia do ano vai para Tic Tac Awards Eu acho que é assim que se fala Eu não sei, meu amor Assim, se você não se importa o suficiente pra falar o nome do negócio certo Por que que você se importa e não ter sido convidada? Meu Deus, que tipo de pessoa é essa? Essas pessoas que ficam bravas comigo, do nada aparece mandando áudio na DM do meu Instagram Então, eu te acompanhava muito, ok? Seguia você em todo lugar Via tudo que você fazia Mas, depois dessa piada aqui, sinto muito, mas eu vou ter que parar de seguir você, tá bom? Alejandro Se você não se importava tanto, sabe? Pra você... Ah, meu Deus do céu Vou explicar pra vocês por que dessa gordofobia Foi lá averiguar, né? Por que, né? Porque eu não ia vir aqui falar com vocês se eu tava chocha, capenga, né? Cadê a sobrancelha dela? Fomos lá ver Foram lá ver, viram tudo Gente, ninguém, ninguém, ninguém dos indicados tem um vídeo desse ano com esse vídeo Tá, e daí? O mundo não é justo Muito bem-vinda Lembra do Mário do TikTok? Que Mário? Mário do Roy, Letícia Como tá? Aqui é um vídeo sério, tá, amigo? Para de vir com esse papo de Mário aí Mas o Mário foi o cara que levou milhões de pessoas pra aquela plataforma Nunca foi convidado pro TikTok Awards Adivinha, curiosidade Tá magrinho, menino Moleque, tá magro em céu, também, né? Não tem mais fama nenhuma Comprar pão com que dinheiro? Mas assim, será que é... Tick-tock, rapaz, eu tô bem por fora Eu não conheço nada, ninguém é dessa malta Eu não vejo TikTok Tenho o TikTok, pra ir lá pôr uns beijinhos de vez em quando Inclusive, se quiserem beber, estão aí à vontade Mas é isso Gordofobia mesmo? Ele também não foi convidado, entendeu? E ele não é gordo Será? Será que só não foi uma injustiça da vida? No primeiro acaso que aconteceu, falaram Não, vamos chamar Ou será um crime de gordofobia? Eu não sei, eu tô só perguntando aqui, tá bom? Procurar, a gente procurou, procurou, procurou Não achou Então vai me dizer qual é o critério que vocês têm de indicação O critério se chama Ninguém se importa com você Esse é o critério, entendeu? Eu não tô falando que ele fosse chato Mas assim, ninguém se importa mesmo Que se a questão fosse vil Calvo do Campari teria sido chamado Porque assim, indiretamente e diretamente Ele teve muita visualização esse ano Sendo que na verdade ninguém se importa tanto assim com ele Todas vil que teve Ou era de gente que tava zoando ele Ou era gente xingando ele Exatamente como você Como se ele fosse extremamente querido E por isso teve tanta vil Deus, pensa Pensa, Thaís Carla Pensa Fecha a boca um pouco E raciocina Hora de gritar e reclamar um pouco E bota Pelos bichos, tô aqui dizendo no chat, não é? Que esta tal influenciadora viralizou Por causa das ações dela podres que ela teve, não é? Ações dessas que eu não sei E tô a mandar aqui o peixe Que me venderam Eu não conheço Não sei Mais uma vez Essa cachorra vai funcionar Se não é o vinho Se não é a relevância De comentários De engajamento Que engajamento também tem E aí? Eu te pergunto Ah, não quer me indicar? Beleza Mas porque nenhum convite Porque não tem espaço Por isso, tá bom? Tem espaço na lista aqui, né? Só pra deixar claro Às vezes acontece Tem um número de convidado limitado, né? E se chamasse você Ia ter que chamar o calvo do Campari Ia ter que chamar mais não sei quem E pra não abrir esse espaço na lista Eles decidiram não chamar ninguém, tá bom? Essa senhora chegou tão perto de um processo Uf, me livrei por pouco Pessoa tem esse vinho todo Trabalha nessa merda Sem ganhar um real Porque eu não tenho Nenhum tipo de vínculo De financeiro no TikTok Meu Deus, cara Você é uma mulher adulta Você é mãe Por que você tá se importando tanto com isso? Também tô cheio de vínculo lá no Instagram Entendeu? E não recebo um centavo Por causa disso Tô aqui passando fome Mas eu continuo postando coisa lá Sabe por quê? Porque eu quero É muito simples, entendeu? Vindo se eu tivesse que agora não É que você sabe Eu posto lá no Instagram todo dia Eu monte de vínculo Eu não recebo um centavo Daí agora o Mark Zuckerberg Deu uma festa E eu não fui convidado Bom, e daí? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Assume Você tava querendo ser chamada Pro bife grátis É isso Você queria comer de graça Eu também queria Não tô ofendendo ninguém Mas adivinha Eu não recebi o convite Então o que que a gente faz? A gente se conforma no nosso lugar E fica triste em silêncio Não sai acusando os outros De gordofobia Mas eu queria ir pra farofada de Kei também Com a Ritalina e passar quatro dias acordado Mas não fui Sabe por quê? Porque não fui convidado Significa que eles têm preconceito com o Gaúcho? É claro que significa Significa que eles estão errados Por causa desse preconceito com a gente? Não Não significa Tão certo mesmo Toda punição pra Gaúcho é pouco Por que não me chamou? Aí vai me dizer que é o quê? É porque não gosta de mim Insiste, né? Tinha que ser o critério Quem tem Ó, tudo bem Essa aqui teve o mais vinho Ela vai ser indicada Agora a pessoa Gente, o pessoal não tem Um terço do que eu tenho Eu também me ofendi com isso Tá bom? Um monte de indicado lá Não tem um texto da minha afimosa E tão lá ganhando o prêmio Muito preconceito, cara Que saco Tá lá sendo indicado Aí vai me dizer que não é Não é gordofobia Vai me dizer que não é preconceito Vai me dizer que não é isso Aí pode falar Eu quero que vocês Quem quer falar Vai lá procurar Tem que ser desse ano, hein? Não pode ser do ano passado Tá, e depois ela fala Ah, mãe teve 200 milhão de vinho Tá certo Beleza, ok Talvez merecesse um convite Mas que tal não ficar acusando os outros De gordofobia? Ficar acusando o coleguinho De coisas que dão processo Olha só, né? Só um pensamento aqui, tá bom? Será que eu tô errado? E assim, isso ainda deu mais motivo Pra mina ser xingada Tanto que, inclusive Eu fui procurar agora O vídeo no perfil dela E não achei Vez ela tenha pagado? Sim, talvez seja Porque as próprias pessoas Nos próprios comentários Tavam falando Então Eu concordo com o TikTok Talvez seja por isso Talvez seja Não sei Porque assim A Thaís Carla não lida muito bem Com piadinhas, né? Inclusive, né? Eu queria ressaltar aqui Que aquela história no início Era só uma historinha fictícia, tá bom? Só, só Meme, rapaziada Meme Eu tava pensando nela dia já E aí chegou aqui a hora De eu contar Queria falar pra vocês Acabou acontecendo De ser no mesmo vídeo ali, né? Da Thaís Carla e pá Mas não tem extremamente Nada a ver Absurdamente Em incidências do universo Tá bom? Entendeu? Entendeu, juiz? Por favor, fala que entendeu Por favor de Deus Um gato meio cego pra cuidar Posso perder dinheiro No processo Porque pelos vistos Ela Ela mete processo A quem lhe chama de gorda, não é? Pronto, mas pra isso o vídeo Rapaziada Espero que vocês tenham curtido Aquele abraço A gente vê-se por aí Meus tropas